Esse aqui é para você que gosta de fazer aquela sequenciazinha Soul to Soul da melhor qualidade MXM Nothing Compass to You Versão Black Music aí para vocês A base do Soul to Soul Bem legal Capa original da gravadora Nectis Platô Disponível aqui na 12 Intes Brasil para vocês A base do Soul to Soul to Soul to Soul, dois Trap很快 Tchau, tchau. Tchau, tchau.